Fala Vaqueira Amanha, sejam todos muito bem vindos. Hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Renato Tobias Ele que vem aí fazendo grandes apresentações nas grandes corridas, se apresentou no X1, X1 ao vivo E o Vaqueiro Renato Tobias, ele agora faz parte aí do time da BetSport Tanto o Vaqueiro Renan e o Renato, ele agora fazem parte aí do mesmo time E o Renato Tobias juntamente com o Renan, com certeza eles irão aí fazer grandes apresentações Representando aí a nova equipe E com certeza eles também irão participar aí do próximo X1 Que acontecerá aí em janeiro, grandes cartas virão aí pela frente E é isso Vaqueira Amanha, o Renato Tobias que é um grande Vaqueiro Com certeza será aí grande destaque aí dessa nova equipe E fará aí grandes apresentações, né? Vou dar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando Vem se inscrevam no nosso canal Valeu, tamo junto e é nóis!